Uma vez, um famoso palestrante começou uma palestra para um auditório lotado, mostrando uma nota de 100 reais, novinha. Ele perguntou à plateia, quem quer essa nota de 100 reais? Todos levantaram as mãos. Então ele pegou a nota, amassou bem com as mãos, fazendo ela parecer mais desgastada. Então perguntou de novo, quem quer essa nota de 100 reais? E de novo, todo mundo levantou as mãos. O palestrante então jogou a nota no chão, pisando bastante nela. E agora, além de amassada e gasta, ela também ficou bem suja. Então ele perguntou, quem ainda quer essa nota de 100 reais? E de novo, todas as mãos se levantaram. Ele então jogou a nota no chão mais uma vez, pisando e esfregando a nota no chão, com os pés para frente e para trás. Pegou então a nota e mostrou para a plateia. A nota agora estava bem gasta, imunda, quase irreconhecível. Se a plateia não tivesse visto ela antes, nem saberiam que se tratava de uma nota de 100 reais. Parecia apenas um pedaço de papel sem valor nenhum. E agora, quem ainda quer essa nota de 100 reais? E mais uma vez, todas as mãos se levantaram. E então ele disse, estão vendo? A gente às vezes apanha tanto da vida ao ponto de nos sentirmos mal, irreconhecíveis. A gente lida com tantas coisas e às vezes, mesmo tentando acertar, acabamos fazendo más escolhas com as quais temos que lidar mais tarde. Mas não importa pelo que você passe, o seu valor ainda é o mesmo. Você tem algo especial que ninguém mais tem. Está aí dentro de você, mesmo que você não consiga enxergar. E se você lembrar de quando você era criança, se todos te conhecessem quando você era criança, você se lembraria e todos saberiam qual o seu valor. Independente do que você passou na vida. Não importa o quanto você sofreu ou se machucou. Então, você também, lembre sempre do seu valor. Lembre sempre de quem você realmente é. E nunca pare de acreditar que você vale muito. Eu espero que essa história possa te ajudar e ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Amor e luz. Amém. Amém.